E aí, é Kevin e Jorge novamente, hein, de linha, hein Meu Deus, eu vou conseguir Pra gente não curtir, ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir, nem tenta pagar de santinha Que o clima acaba Eu vou mandar o grave bater E quero ver, tu não vou mexer Olá, meninas e meninos Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Tente não dançar e nem cantar Vamos lá, você já começou perdendo Gente, essa música é muito legal No fim desse vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários Se você gosta dessas músicas que a gente pôs aqui E o desafio também é pra vocês Não cantem e não dançem Gente, vamos animar esse dia Levanta da cadeira, levanta da cama Isso aí, vamos dançar, gente E a gente fica assim E vocês também não podem dançar Nem cantar, combinado? E já deixa o seu like nesse vídeo Pra gente saber que você gosta E fazer o 3 Porque eu quero muito fazer o 3 Porque eu quero muito fazer o 3 E se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Porque a gente já tá quase Chegando a 1 milhão de amigos Vamos lá Solta aí, produção Vai perder, gente Deu Olha, você perdeu também Não Não pode dançar nem no fim Não, você perdeu também Clean, gente Não pode dançar nem no fim E é tão legal E voltamos Talvez Se cruz tivesse o meu sol O meu sol Eu me filmo É muito legal E é muito legal Lá Eu me filmo Louca, louca, louca. Despacito, quero desfazer-te a besos despacito, firma nas paredes, desfazer, perfeito. Que não sei o que sabe, não dá. Ó, gente, faz assim, ó. Próxima! Gente, nós tivemos um probleminha técnico. Próxima! Próxima, gente. Próxima mesmo. Qualquer. Gente, eu sou péssima pra música, não conheço assim no começo. Próxima! Tá difícil demais esse desafio, não dá pra ficar quietinho. Ai, porque eu não gosto comigo! Automaticamente, quando ela escuta, já quer dançar, ela fica maluca, vai tremendo a bunda. Essa eu não dancei. Ah, eu sou sim, tá? Ah, não dancei. Valeu! Seis! Ah, eu acho que eu não sei qual que é. Chega o meu filme. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá ganhando. Tá ganhando. Já dançou, não é louca? Que delícia, esse baile tá uma uva. Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva. Viu a disputa. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Próxima! Meu, eu tô tão brava com a produção. Ah, essa eu vou ficar parada. Essa eu não vou dançar. Eu. Já sei qual é. Vai, Ergo! E aí, eu não pergi, né? E aí, eu tô tão brava com a produção. Próxima! Não, eu tô tão brava com a produção. Você não foi isso? Tá ótimo. Perdemos as duas. Perdemos, Lu. As duas. As duas. A próxima é tão malvada! É que eu não vou dançar. Canta! Don't let me down! 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 Ah, isso vai dar pra cantar! É, não é de dançar, gente, mas pra cantar... É saber se sentir infinito O universo tão vasto e bonito É saber sonhar A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Próxima! Próxima! Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble Yeah, it's pretty clear I ain't no size too But I can shake it, shake it Like I'm supposed to do Cause I got that bum bum That on the horse shakes All the right junk and all the right Yeah, my mama, she told me Don't worry about your side Qual você quer pra encerrar o vídeo? Eu posso escolher? Pode! Pode ser repetida, né? Porque já foi tudo Pode! Mas você perdeu hoje! Eu ganhei, gente! Você quer revanche? Quero! Então deixem muitos e muitos Por que a gente não faz assim, Gaia? Essa última música vai ser revanche! Ah, tá bom! Mas deixem muitos likes que a gente faz o 3 desse vídeo! Isso mesmo! Eu quero essa! E aí? E aí? É Kevin Jorgin novamente Quem diria, hein? Ela joga o bumbum no alto Não vai dar a existir É que eu pus essa, gente, pra mim Não pra mamãe, entendeu? Vai lá! Tô aqui paradinha Tô paradinha Tô paradinha Tô paradinha Tô paradinha Gente, a Luluca perdeu o desafio de hoje Eu escolhi um funk Que é bem antigo Que eu não sei nem se você vai conhecer Você tem que imitar o que a música tá falando, tá bom? Tudo bem? Toca aqui Uhuuu! Da música? Vai imitar eles Vamo aí Jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço No swing da batida Com o alto muito louco Meu Deus! Foi bem legal Mas é muito difícil não dançar com as músicas, né? Se você dançou comigo Escreve aqui embaixo nos comentários Eu dancei com a Luluca É um novo hit do verão pra geral curtir Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se vocês ainda não foram inscritos Aqui no nosso canal Se inscrevam! Ativem as notificações Clicando no sininho Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, 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 gente!